Opa, que é isso aqui, família? Tá sem flash. Tadinho, vai morrer de novo, mano. Flash nele, Draven. Ai, o Draven tinha... Ah, tá, ele flashou mesmo. Boa, garoto. Achei que o Draven tinha tomado o bind, velho. Mas só dar um dano aqui e vou embora. Mano, brigadão, Biel. Valeu pelo subzão aí também. Seja bem-vindo, meu lindo. Caralho, galera. Que early game delicioso é isso que eu tô aplicando, mano? Que que é isso, família? É esse early game aqui, mano? Acordamos... Motivado, filho.